Agora tá Saca de erro, vai de boa polícia Com seu caos forte Vai soar no final de semana Na casa de praia Só gastando em treino Na maior gandaia Vai trabalhar Dança pra destaque Sai que suba aqui e bateu de madrugada Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Tem o que quer Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha No croissant Burguesinha, burguesinha Subiu de maçã O Oh 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 E O Oh 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 Quarta do bebê Dois quentesiça Vai o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Pro seu carro esporte, vai zoar a pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gantaia Sai pra balada, dança pra destaca Sai com sua triva, até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha No coração, burguesinha, 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 burguesinha Suque de maçã Não sei por que você se foi Tanto assaltado, eu senti